Planejamento é um dos pilares para o sucesso de um negócio e quando falamos sobre agronegócio, não é diferente. No TVB Rural desta quarta-feira, vamos conhecer uma família que há seis anos se dedica ao cultivo de verduras e legumes orgânicos. Atingir o objetivo foi difícil, mas com a aplicação do Produza Fácil Agricultura, um programa elaborado pelo SEBRAE, ficou mais fácil planejar o preparo da terra, o plantio e a colheita, de forma a suprir a demanda dos clientes. O Produza Fácil é um painel de apoio ao planejamento da produção agrícola, que traz dicas e orientações para que o produtor consiga fazer seu planejamento de forma simples e rápida. A ferramenta questiona o produtor sobre quais são os produtos que produz, quais são seus compradores e o auxilia a escalonar sua produção para atender de forma eficaz os contratos de compra firmados. Conheça o Produza Fácil Agricultura e um exemplo de onde este projeto está dando certo no TVB Rural de hoje, às 21h, aqui na TV Barretos.